Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e se prepara aí que saiu o trailer final de Venom 3 The Last Dance ou a última rodada e a gente vai fazer o react e assistir ele agora. Vamos lá em 3, 2, 1. Contigo até o fim. Caramba, ele está presidando o avião. Essa cena ficou bacana. Caramba. Caramba, ele virou um paraquedas. Minha casa achou a gente. O meu criador, que nu, foi citado. Um monte de simbiontes. Eles estavam correndo. De o que? Olha o que nu apareceu, mano. Que loucura. Tudo vai acabar. Nós precisamos de um vestido. Amém. Por que você continua arrumando as pessoas? O que está errado com você? Eu estou desculpa. Oh, baby, baby, é um tempo. Você já veio de um longo caminho. Você e eu. É o que eu. Ah, escravo. Essa cena não pode sobreviver. Você está juntos. Oh, baby, baby, é um tempo. Oh, baby, baby, é um tempo. Um treinador bem grande. Olha a família aquela. Um tempo na vida de todo homem. Onde você tem que fazer um sacrifício. Eu não sei o que você está com você. Estou com você até o final. Veram a last dance? A última rodada. Legal, legal. Achei o trailer bem bacana. Não achei o trailer ruim, nem nada. Achei legal o trailer. E apareceu ali vislumbres do que nu, né? Apareceu ali cabeludo e tal. Isso é uma surpresa. Porque seria o último filme do Venom. E agora, como é que fica? Vão continuar essa saga? Ou fica só como uma referência de um grande vilão simbionte, do criador e etc? E a partir daí, acaba? Ou será que isso vai ser uma mega saga? Achei interessante, achei legal. Gostei do trailer. Tem umas bobagens que é normal. Dos filmes do Venom, que a gente já sabe. Vamos ver se vai prestar, se vai dar certo, né? Depois de Venom 2, o pessoal ficou com muito pé atrás e dos outros filmes da Sony. Mas eu, sinceramente, achei interessante. Vamos ver o que vai rolar a partir de agora. Mas diz aí. Gostou do trailer final de Venom? A última rodada de Last Dance? Comenta aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like pra não perder nada, nenhum detalhe agora desse filme do Venom, que vai ter cobertura completa aqui no Podgeeks. Então se inscreve. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o nosso cabeça de teia, Venom e esse universo aí da Sony, hein? Até mais!